Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu estou aqui para mostrar mais três edições da coleção Carros Inesquecíveis do Brasil, da editora Planeta de Gostini, na escala 1.43. Eu vou mostrar para vocês a edição 126, que é essa Ford F1 Truck 1951. Carro maravilhoso, muito lindo, muito lindo mesmo, muito bacana. Hoje em dia você vê esses carros em encontro de colecionadores e tal, mas olha o detalhe dessa roda, com a faixa branca, pintada em vermelho, calota. Olha que lindo, ficou muito, ficou muito legal, muito legal, eu gostei demais. É um cadete GS Conversivo 92, muito parecido com a editora Salvat, da coleção Chefe da Coletro, porém esse esse é na cor prata. Também ficou muito bonito nessa cor, bem legal, bem rica em detalhes. Inclusive eu estou com o da Chevrolet Collection aqui para fazer um comparativo. Os dois são muito idênticos, claro, são GSI 92 Conversivo os dois, a diferença é que um é na cor cis e o outro é o branco. Enfim, mas ficaram lindos, tá aí. Essa aqui é a edição 128, a 127 não veio, que é a Captiva. Essa aqui é a edição 129, que é a Chevrolet Marajó 81. Uma belezinha essa Marajó, na quadradinha, muito linda mesmo. Tá aí pessoal, a edição 126, 128 e 129. Essa coleção que está na terceira extensão, a princípio ela vai até a edição número 150. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se quiser deixar um comentário, qual cadete é o mais bonito, qual GSI 92 é o mais bonito, o prato ou o branco. Até o próximo vídeo, valeu!